E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner, galera. E começando do jeito mais bombado possível com essa caminhoneta aqui. Vou tentar subir essas pedras, rapaziada. É isso mesmo que vocês estão vendo. Eu vou tentar subir essas pedras com essa caminhoneta aqui. Eu acredito que ela sobe, tá? É que ela tem muita relação de força-potência nas rodas, ó. Então eu acredito que ela sobe legal essas pedras aqui. Espera aí, vamos passar pra outra aqui. Tentar cavocar, ó. Ó, não disse? Eu não disse? Sabia que ela subia. É, vai passar, vai acabar passando. Ó, 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 ó. Já começamos assim. Já passei por onde eu não devia. Beleza, já vamos botar na marcha normal aqui. Já tira o AWD. Bom, vocês lembram que episódio passado a gente fez uma entrega lá do outro lado do mapa. E ainda faltou a entrega de peças de reposição? Pois é. É onde eu tô indo agora, tá? Naquele implemento que a gente passou a pegar aquelas peças com essa nossa outra caminhoneta aqui, tá? É uma caminhoneta extremamente bruta. Que eu duvido que vá parar em algum lugar, né? Eu acho que ela não vai precisar nem ativar o 4x4. Tão grande que essas rodas aqui, de tão forte que é o motor dela. Mas vamos ver o que acontece. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos episódios, estão gostando dos vídeos, não se esqueçam. Deixa aquele dedãozão no like. Dedão no like ajuda muito no engajamento dos vídeos aí. Ajuda muito no desenvolvimento do canal. Né, galera? E vocês ajudam muito no nosso crescimento aí. Pra gente continuar trazendo mais e mais vídeos e mais conteúdos novos aí pra vocês. Mais jogos novos. E olha só, sem ativar o AWD, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as minhas notificações. Mano, sem ativar o AWD, eu tô passando aqui. Sem ativar. Tô só na tração traseira dela, ó. Olha só o que que é isso, mano. Ah, tudo bem que ela tem bloqueio diferencial, eu já ativo sempre, né? Mas olha só. Olha como empurra. É um animal isso aqui. Se eu tivesse ativado o AWD, isso aqui não faria nem cócegas. Olha só. Isso. Que absurdo. Passei sem ativar a tração 4x4 dela, galera. Sem ativar. As rodas são tão largas e tão grandes que ela empurra demais. E agora eu vou pra onde? É reto, será? Mas tô perdido. É, é reto. É reto. Ó. Barral. Passando como se não fosse nada. Sem ativar o AWD. Acho que essa daqui vai ser bem fácil de fazer, hein? O implemento deve ser bem leve. O implemento não deve ser pesado ainda por cima. Aqui tem uma pedrona, hein? Bom, a caminhoneta também é alta pra caramba. Então não preciso me preocupar muito. E vamos lá. Cara, é muito boa. Opa. Achei que ela ia atolar ali, hein? Achei que ela realmente ia atolar. Mas não atolou. Foi muito tranquilo. Opa. Eita. Acabei de dar uma porrada com a suspensão da caminhoneta. Maneiro. Bom pra quebrar, hein? Tá maluco. Vira aí. Vai, vai, vai. Vira. Isso. Vamos nessa. Cara. Sensacional. Opa. 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 Será que atola agora? Será que agora fica? Fica nada. Aí. Ah, vou passar por aqui como se não fosse nada também. Quer ver só? Vai, 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 vai. Voltou pra primeirinha ali. É. Aqui ela tá tendo um trabalhinho. Mais ou menos, né? Embalou. Já era. Não tem barro que segure. Opa. Apagou. Caramba. O que acontece se eu botar no H? Hum. O H ele mantém o giro melhor, mas... Não fez muita... Não foi muito bom, na verdade, né? Vambora. Cara. Ai, ai, ai. Olha. Até que enfim atolamos, hein? Ou não, hein? Será que não atolamos? Ó. Não atolamos. Não liguei o AWD pra sair. É um monstro. É um monstro, velho. Agora vamos ligar. Olha isso. Ó. Ó. Com a atracionada nas quatro. Sem graça. Sem graça total, ué. Não precisa de tracionar as quatro pra fazer isso aqui. É um absurdo. É um absurdo a força disso. Opa. Vai, vai na mãe aí que eu também não quero me arrebentar no meio de uma árvore, né? Agora chegamos aqui onde tá o implemento. Vamos virar de ré aqui, né? E vamos nos engatar nesse implemento aqui. Caraca, eu achei que a gente ia demorar bem mais pra chegar, na real. Mas já chegamos. Chegamos muito rápido no implemento, na moral, ué. Agora, vamos ver se com esse tamanho todo eu consigo engatar o implemento, né? Acho que aí tá bom, né? Vamos ver. Até que tá bom aqui, né? Ah, consigo. O implemento é engatado. Vambora. Tá brincando, né? Rapaz, que eu vou ficar parado ali. Dá mais com essas rodas monstruosas aqui. Não tem como. Aí, vamos voltar a puxar só na traseira. Cara, agora talvez a gente pegue umas partezinhas meio punk. Porque aqui eu não conheço nada da estrada. A gente tá indo num lugar completamente desconhecido. Fala sério. O implemento ficou pesado, véi. Nossa, o implemento tem... Tem quatro e oito rodas, véi. Elementinho bem pesado esse mesmo, hein? Boa. Essa eu não tava esperando. O quê? Pesou? Pesou legal. Boa, tô achando que agora é melhor eu começar... A pegar no 4x4 dela mesmo, hein? Olha aí. É, vamos lá. Ah, mas... Pera aí. Consigo passar por aqui? Se eu conseguir passar por aqui... Eu não preciso fazer toda aquela volta? Ah, véi. Não preciso fazer toda essa volta aqui, não. Deixa eu desativar aqui. Pera aí. Como é que eu tiro? Ah. Volta, volta. Volta. Vou passar por aqui, ó. Vamos vir. Vamos vir... Tô achando pelo meio aqui. Pra cá. Eu consigo passar aqui. Ah, e eu não tenho escolha. Tem que seguir a estrada... Até aqui pra vir pra cá, ó. Beleza. Vamos lá. Aqui eu vou ir com o 4x4 ativado, né? Porque... Se ali já te enfrentei a um pouco de dificuldade... Imagina aqui agora. Agora pra pegar é água. Ó, vamos pro meio do atoleiro mesmo. Ih. Botei na reduzido. Não faz tanta diferença. Caraca, mano. Aqui o bicho pegou. Aqui o bicho pegou. Nossa, eu não achei que ia ser tão pegado assim. Tá. Agora lascou. Bora, cavoca, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Eu não achei que ia ser difícil assim não, hein? Peraí, vamos tentar pegar nossa parte dura aqui. Cara, também o implemento tem 8 rodas, velho. Mas não ajuda. Podia ser só 4 rodas, já tava bom. Mas 8? Carguinha pesada. Caraca, não imaginei que eu ia passar mal aqui, velho. Não imaginei que eu ia me dar mal desse jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Tá comendo barro. Vai, tio. Cara, dei mais pressão e nada resolveu. Opa. Ah, aqui veio melhor, ó. Agora eu cavoco. O problema é que cavocar. Vou me manter baixo na terra, hein. Ai, ai. Tá. Vamos lá. Eita. Pensa no implemento pesado. É esse aqui. Bora. Puxar mais na manha. Várias rodas implementou. Acho que tão travadas. Tão mal, mal girando as rodas. Tá bem crítico aqui, hein. Bem crítico mesmo. Nossa senhora. Pensando numa dificuldade que essa câmera tá enfrentando agora. Botando a outra reduzida que ele cava menos. E andar mais. Quer dizer, andar mais não, né. Mas pelo menos ele cavoca menos a terra. E a gente consegue se mexer melhor. Vai com uma constância melhor, né. Nossa, vai pegar água em cima do implemento. Não é muito bom isso, não. Ah, vai. Vai que nós estamos indo. Ih, segue. Estamos subindo. Ih, será que já começa a... A deixar ela acelerar ou não? Acho que não, né. E se não, nós vamos cavar um buracão aqui. A hora que subir, eu boto na reduzida a mais. Vai. Aí, ó. Aí. Fechou. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora, vai embora. Agora sim. Vamos entrar no embalo. Hum, será? É. Volta pra reduzida a menos. Nossa. Tá difícil. Tá bem complicado esse barro. Eu não achei que eu ia passar por essa dificuldade não com esse monstro e esses pneus aqui. Ó, aí eu boto nessa, ela começa a cavocar e a gente afunda. Tem que ser nessa daqui. Isso, o implemento tá podre. O implemento tá podre, sujeiro. Aqui é muita pedra, hein. Muita pedra aqui. Bom pra quebrar a suspensão. Vamos lá ir na manha aqui. Vamos usar na... Essa reduzida aqui. Mesmo. E agora sim. Agora a gente pode ir pro outro. Agora eu posso desativar aqui também. A gente gasta menos combustível. Economiza o carro. Por causa da caminhoneta, né? Ih, subida. Uma subida bem forte, pelo visto. É, não tive escolha. Vamos ligar de novo. Caraca, mano. Eu não achei que isso aqui ia sofrer tanto. Na moral, hein. Mas tá sofrendo bonito. Ah, aqui vai, né? Vai. Não, 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 não. Eu quase virei o implemento. Virei o implemento, eu perco a carga. Aí vocês já viram, né? Aí eu devia ter botado a grua aqui, ela. O guincho, o guindaste, sei lá. É o nome daquilo. Bora. Vou deixar de volta o 4x4 mesmo. Aqui eu não vou, não. Aqui dá pra andar melhor. Caraca, mano. Eu tô lendo um barrinho... De nada aqui. Eu vou deixar o 4x4 ativado, porque eu tô ligando e desativando o tempo todo o 4x4. Essa região aqui tá... Tá feia coisa, hein. Muito barro. Muito barro. Tá bem crítico. Nossa. Caraca, que implemento mais pesado. Eu nunca tinha pegado uma carga com tanto piso. Cara, vou ter que botar na reduzida, mano. A reduzida também não fez diferença dessa vez. A reduzida dessa vez não fez diferença. Vou botar na normal aqui e vambora. A normal agora pegou num barro duro. Agora sim. Mas caramba. Fazia tempo que eu não pegava um barral pesado desse. Nossa. Finalmente nos aproximamos... Eita! Da linha de chegada. Apagou o motor aí, hein. Cara... É... Realmente... Aqui eu tô passando por dificuldade, hein. Olha só. E sinceramente eu achei que não ia ser tão difícil, mas eu acho que é por causa do implemento mesmo. Cara, tá muito difícil puxar um implemento com oito rodas. É muito difícil. Eu podia ter usado dois aqui pra puxar. Se bem que eu tenho um que é uma brutalidade total, né. Que eu acho que aquela ia ser de boa aqui. Mas também já tava de saco cheio de saco. Vou deixar mais e é pra resgate. Eu nem sei onde eu deixei, na real. Eu deixei em algum lugar no mapa, hein. Eu acho que nem foi nesse mapa aqui. Foi no outro. Nossa, olha só. Cavocando. Bota cavocando. Nossa. Bem difícil. Aí, sobe a tela. Sobe a tela. Sobe a tela. Ai, vou bater. Aí. Tá, chegamos. Beleza. Olha, tomamos uma surra bonita, hein. Pensa num troço que foi sofrido. Ok. Operação de perfuração mantida. Cara. Tenso. Essa realmente foi tensa. Beleza. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like e as suas notificações. Valeu e até o próximo.